Se eu te falar os nomes, Quase Nada, Rosa Rumorosa, Seu Mundinho e Professor Baratinha, provavelmente você já pensou em Chapolin Colorado. Não contavam com sua astúcia? Mas e se eu te disser que todos esses personagens foram criados um atrás do outro, meio que numa leva de episódios, vamos dizer assim? É exatamente sobre isso que eu vou falar hoje, porque, na boa, a temporada de 74 do Chapolin é sensacional. Então já pode tirar a vela e gritar, Pepe, já tirei a vela! Acabou! Pepe! E vem com a gente. Não sei se é assim pra vocês, mas o Pepe é um dos personagens que eu mais gosto. Tanto é que virou o nome do meu último cachorro adotado. O Chapolin Colorado. Não contavam com mim? Você é o Pepe? Sim. Quer algo melhor do que ser um assistente preguiçoso de um cientista maluco? E o mais incrível é que ele não faz esforço algum pra gente gostar dele. A gente simplesmente gosta. Pepe! Já tirei a vela! Pepe! Já vou! Já vou! Esse personagem dá as caras no episódio Chapolin Vemos, Cérebros Não Sabemos, onde também somos apresentados a algumas outras invenções meia boca. Assim, à primeira vista pode parecer uma cadeira. Qualquer pessoa que veja vai dizer, parece uma cadeira. Parece? E o que é? Uma cadeira. E tem coisa que a gente só vê na ficção. Ainda bem. Doutor, você pôs o cérebro da senhorita jornalista. E na jornalista não pôs nada. Não, Chapolin. Eu pôs o do doutor. O cérebro do doutor, como não? Por isso? Dá pra perceber que nessa época, o Chisperito tava curtindo experimentar algumas novas ideias. Pense só comigo. Em qual outro programa você viu um bebê vindo de Júpiter e se transformando rapidamente num baita bebezão gigante? Isso já era pedido demais. Levanta-se em conta que o Chapolin Colorado é um homem que já sofreu muito e... Pedro, que já passou... Era o auge da tecnologia invadindo os lares mexicanos. Naquela época, a galera devia pensar que hoje em dia estaríamos fazendo carros voadores. Mas não. O melhor que eu tenho em casa é um robô aspirador. Bem, é melhor do que nada. E eu garanto que todo mundo que assistiu esse episódio nunca se esqueceu. Seja para o bem ou para o mal. Afinal de contas, a gente tá falando de um episódio que é 8 ou 80. Tem quem ame, tem quem odeie, mas também tem aquela galera que tem medo até hoje. E vamos combinar que criança de 4, 5 anos não se tremeria toda vendo isso. E é até louco pensar que nós crescemos com esse episódio assistindo quando crianças e aquilo ia nos deixando amedrontados. Só que também pegou um público que já era adulto naquela época. Então o Chisperito tava ali já fazendo uma fama legal, tinha Chaves rolando bem, Chapolin também, tudo engrenando, tudo ficando cada vez melhor. E aí ele chega pra produção e fala, ó, escrevi um roteiro, veja aqui se é muita loucura minha. Vai chegar uma nave espacial, vai ser um bebê. A gente pega o nosso maior ator e diminui ele no croma, fazendo ele fazer de neném. E aí rapidinho ele cresce, 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 pega o Chapolin pela antena e depois pisa nele. O que a galera deve ter pensado? Diga a sua mãe que na salada a gente coloca vinagre e não cachaça. Mas independente disso, o bebê jupiteriano é o marco do seriado, isso ninguém pode negar. E ele foi exibido em agosto de 74, mas a temporada já tinha começado muito antes, em janeiro. Não me diga. O episódio que abre aquele ano se chama A Invasão dos Marcianos, que já é um título bem autoexplicativo. Preciso falar mais? Eu acho que não. Mas antes de falar do episódio propriamente dito, quero que você preste atenção na abertura. Você deve se lembrar que no final de 73, a Maria Antonieta sai da série. O problema é que, além de interpretar as mocinhas das histórias de Chapolin, ela também era a voz de abertura do programa. Após a sua saída, ela é trocada por uma outra pessoa que dispensa maiores apresentações. Já sabe quem é? Não, não. Olha só quem foi. Não reconheceu? Tá difícil? Uma dica, vai. É uma voz de velho. Para o Dr. Chapatin, com todo o amor de minha alma apasionada. Pois é, é o Dr. Chapatin narrando a abertura de Chapolin. Posso afirmar que o multiverso existe, tanto por conta dessa abertura, quanto por isso aqui que mandaram pra mim. Diretamente de um universo paralelo à Vila do Miguelito, falando sobre a cópia mexicana do seriado de maior sucesso do Brasil, chamado Chaves. Eu amei essa montagem do Fernando. Fernando, um abraço. Você foi brilhante. E durante a invasão dos Marcianos, o Carlos Villagran dá vida ao marinheiro. Sim, marinheiro. Olha o multiverso aí de novo, com o uniforme e tudo. Bem parecido com um certo mocoronga almofadinha. Isso não é história, eu vi um disco voador, eu juro. Peraí, peraí, peraí. Vai pagar a conta? Não. Então cala a boca e cai fora. Mas o disco voador... Assustado com os discos voadores, ele pede ajuda do Chapolin Colorado, que vai de encontro aos supostos Marcianos, que também têm rostos bem familiares. O Chapolin Colorado sempre se destaca por ser o defensor de todos os oprimidos, dos doentes, de todos que são vítimas de algum vilão ou de algum malfeitor, de todo aquele que... Chapolin tem umas características que são suas e só suas, né? Essa coisa bem teatral dos mesmos atores darem vida a vários e vários personagens, como no caso da Florinda, é uma coisa bem comum. Assim como os efeitos especiais, que são de dar inveja em Hollywood, e que também aparecem em outros episódios daquela mesma época. Tchau! Essa atmosfera de grupo de teatro era tão viva, que a própria Florinda Mesa falou sobre isso em uma entrevista de 74. Todo esse jogo de cintura permitiu que o elenco, além de apresentar o Chapolin, também conseguisse dar vida ao Dr. Chapatin, que, aliás, sempre marcava presença por onde o Chapolin passava. Não contavam com minha astúcia? O colorim chapolado! Ai, não, digo... O Chapolin colorado! Siga meus bons! Ai! Além de louco, burro! Eu posso estar falando uma besteira colossal. Isso aqui não tem embasamento nenhum, vamos deixar claro. Mas e se o Dr. Chapotin fosse um alter ego do Chapolin? Ou vice-versa, tanto faz. Mas pra mim é uma boa justificativa pra essa aproximação. Você não está louco? Está maluco! Lembra que lá atrás ele dava a voz à abertura do programa? Como se não bastasse, em outra oportunidade ele comandou a atração. Revistas em quadrinhos, folhetos pra se pintar, quebra-cabeças, bonequinhos de plástico, uma infinidade de artigos com um único tema. Chapolin colorado! E aí talvez você esteja pensando que está ficando maluco, está sofrendo alucinações. Onde já se viu? O Dr. Chapotin toma a frente do programa e do nada ele está falando sobre produtos do Chapo... Mano, que? Que? Isso tem motivo especial e tem algo a ver com uma coisa que estava rolando nos bastidores naquela época. O quê? Palma, palma. Eu sei que você está curioso, mas antes eu quero lançar a palavra-chave de hoje. Qual é o seu personagem secundário favorito de Chapolin? Pode falar o Dr. Chapadinho, que eu comentei agora, o bebê jupiteriano. Pode falar, sei lá, o índio riacho molhado. Pode falar qualquer um, algum que aparece pouquinho. Vai naquela referência que você fala... Isso aqui acho que ninguém vai lembrar. Essas são as mais legais de todas. Mas enfim, pode falar o que você quiser. O importante é comentar. Sim, papi. E aproveita que você já está aí e também deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com todo mundo. Passa na nossa lojinha, que é a lojadavizinhança.com.br. O link está na descrição, está no comentário fixado. Você já sabe tudo o que você tem que fazer, né? Claro que sim! Tá, Renan, chega de papo. Fala logo de uma vez o que rolou. Para responder isso, eu preciso falar sobre a criação de Chapolin Colorado. Se você acompanha o nosso canal, você já sabe que antes não tinha isso de um programa chamado Chaves, outro chamado Chapolin. Era tudo Xespirito. Em outras palavras, tudo era a criação do Roberto Gomes Bolanhos, eram pequenos esquetes e faziam parte do mesmo programa. Até que em 73, duas grandes potências da televisão mexicana se fundem. O Canal 8 e o Telesistema Mexicano, fundando assim a Televisa. E eu que culpa tenho? Com isso, o Xespirito teria maior orçamento, mais visibilidade, mais espaço dentro da grade de programação, porque é aí que nascem os programas Chaves e Chapolin. Só que o fato dos dois terem se juntado, quer dizer que não tinha concorrência? Não! Sendo esse o caso, vendo todo o sucesso que o Xespirito alcançava, chegaram propostas. E isso veio de ninguém mais, ninguém menos que Eniro Ascarga. O todo poderoso da Televisa e o fundador do então Telesistema Mexicano. Chaves e Chapolin passavam no Canal 8 e era do interesse do Emílio que eles passassem no Canal 2, que tinha o nome XEW TV. E agora você vai entender muito melhor essa cena aqui. Aqui XEW, voz da América Latina, desde o México, transmitindo sua música favorita. Por alguma razão que a gente desconhece, talvez contratual, o Chapolin foi primeiro que o Chaves, fazendo sua estreia em junho de 74. E qual foi o primeiro episódio exibido na Nova Casa? Uma conferência sobre o Chapolin. Uma grande quantidade de artigos com um só tema. O Chapolin colorado. Não contavam com minha astúcia? Agora a gente percebe que faz total sentido existir esse episódio. Afinal, se o Chapolin estava estreando em um novo canal e conquistando um novo público, nada melhor do que fazer uma breve introdução, né? E que mostrasse também os melhores momentos do seriado. O engraçado é que essa história é repleta de momentos que vieram dos tais episódios perdidos. Como, por exemplo, Salvem o Meu Bebê. Já viu conquistar me ameaçando? É que segurei o contrário, sabia? Mais vale uma mulher jovem, rica e bonita do que uma velha, pobre e feia. Com a boa intenção... Ai... Ai... Para, para. Para não, chega, 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 chega! Tem também coleção de ladrões. Os mortos são obedientes, que tem um enredo bem obscuro, um negócio um tanto quanto pesado. E o bandido do hospital, que foi encontrado recentemente graças aos esforços dos fãs brasileiros de Chaves, inclusive nós, já fizemos vídeos sobre ele, que tá aqui no card, depois vai lá assistir. Só que o japonês tem um arsenal tão incrível de episódios, tem tantas histórias boas, que vários outros clássicos também apareceram por lá. Como o episódio da louca dos dinossauros... E o vovô matador de ratos. Quem não se lembra disso? Ai, calma, peraí. Estar em outra emissora acabou sendo proveitoso para o Polegar Vermelho, porque lá foi produzido mais um episódio especial. E dessa vez falo de festival de fantasias. Chapolin, Chompiras, Doutor Chapatim, Chaplin, O Gordo e o Magro, Chaves, Kiko, O Professor Aloprado, A Pantera Cor-de-Rosa e até a Shirley Temple estiveram juntos em um só episódio. Era pra ninguém botar defeito. Aliás, esse é um dos grandes méritos dessa temporada. Tem muitos personagens em vários episódios. Antes da exibição do clássico do verniz invisibilizador, fomos apresentados a um outro esquete memorável. A Tragédia, ou O Bar do X-Pirito, como é conhecido. Tem, pede moleque? Não tenho mais idade pra isso. Algo parecido também aconteceu com a história do Poço do Rachacuca, que foi antecedido pelo esquete O Soldado Atrapalhado, que tem umas tiradas ótimas. Você é o namorado da minha filha? Não, meu coronel. Seria honra demais para mim. Você é o namorado da minha filha? Seria honra demais pra mim. Você é o namorado da minha filha? Seria honra demais para ela. Por fim, a temporada acaba com o episódio O Gorila Sai da Jaula, exibido em novembro de 74. No geral, a gente só pode dizer que essa temporada de Chapolin é excelente. A criatividade do Bolanho estava a mil. Eram vários cenários novos, vários enredos diferentes, vários personagens maravilhosos aparecendo aqui e ali. É tudo muito bom. Até os efeitos especiais que envelheceram meio mal são um charme à parte. A forma como rolam os crossovers com os personagens interagindo também é muito bacana. E tem faroeste, laboratório de cientista, exército, enfim, enredos para todos os gostos. É o Chapolin mostrando toda a sua força, toda a sua maturidade e principalmente toda a criatividade. Essa é a palavra-chave dessa temporada aqui. Lembrando, em 73 se torna independente. Em 74 já estava rolando tudo isso. O negócio foi muito bom. E por ter essa variedade de ambientes, de personagens, uma liberdade criativa muito maior do que Chaves, parece que Chapolin amadureceu mais rápido. O negócio se consolidou com mais força do que Chaves, talvez. E é por isso que, considerando todos esses pontos que eu disse, a academia avaliativa do canal Vila do Chaves concede a temporada de 74 de Chapolin a nota de... Esse é o meu momento favorito. Tambores, tambores! 9,5. Pontoação alta, hein? Mas merecido. Bravo, bravo, bravo! Só não levou um 10 por conta de episódios que dividem opiniões, como o do bebê jupiteriano que eu falei lá atrás. Este bebê veio do planeta Júpiter. E também temos o extraterrestre, que é uma bomba. E esse é um bom exemplo de episódio de Chapolin que é praticamente um consenso. Ninguém gosta. Quer saber quais outros episódios do Podergar Vermelho recebem críticas o tempo todo? Praticamente ninguém defende esses pobres coitados desses roteiros. É só clicar aqui do lado. Você vai se divertir? Talvez você vai querer me xingar. Mas não xinga não. A gente defendeu bem cada escolha que tá ali. E você tá livre pra discordar? Mas eu acho que você vai concordar com tudo. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal.